Olá, muito bom dia Mário, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Café Forró e Política, isso mesmo. Para falar sobre esse assunto, viemos aqui até o posto de saúde Ana Rodrigues, aqui no bairro São Francisco, para conversar com Letícia Galvão, ela que é coordenadora do PNI e ela vai passar mais detalhes para a gente aí sobre essa segunda fase da vacinação contra a gripe, que começou ontem, não é isso Letícia? Conta para a gente, nesse momento, qual o grupo prioritário? Isso, bom dia a todos. Exatamente, ontem nós demos início à segunda fase da campanha de vacinação contra a influenza. É importante destacar que a partir de agora, todos os idosos com mais de 60 anos e os professores podem procurar todas as unidades básicas de saúde para estar fazendo a dose da vacina contra a gripe. Em Caruaru, nós temos mais de 110 mil pessoas a vacinar e, nesse momento, nós damos início a mais uma fase da campanha de vacinação. É importante destacar que todas as unidades básicas de saúde, elas estão com a vacina disponível para atender os grupos prioritários, certo? Tanto de zona urbana como de zona rural. E é importante também frisar que os idosos, como eles estão inclusos na campanha de vacinação contra a gripe e na campanha de vacinação contra a covid, eles precisam dar um intervalo de 14 dias entre a dose de influenza e a dose de covid. Aí, no caso, por exemplo, qualquer posto de saúde, qualquer UBS aí está habilitado e as pessoas podem procurar essas unidades para se vacinar diferente, por exemplo, da covid, não é preciso um agendamento, né? Isso, exatamente. Como nós estamos vivenciando duas campanhas ao mesmo tempo, a vacina de influenza está disponível nas unidades de saúde e a vacina de covid no nosso centro de vacinação, certo? E, além de vacinar esse grupo, que está incluso na segunda fase, nós também seguimos vacinando o grupo da primeira fase da campanha contra a influenza. Então, nós seguimos vacinando crianças, gestantes, mulheres que estão no período pós-parto, como também os trabalhadores de saúde. Letícia, conta pra gente qual a documentação necessária para que elas possam tomar essa vacina. Os idosos, eles precisam apresentar o documento original com foto, certo? Já os professores, além dos documentos, eles precisam apresentar um contra-cheque, uma declaração de vínculo, um crachá, para realmente comprovar que ele está com um vínculo ativo na instituição de ensino. E qual o horário de atendimento, no caso? As unidades de saúde da zona urbana, elas funcionam de 7h30 às 4h30 e da zona rural até às 15h30. No caso, por exemplo, vai até quando essa segunda fase da campanha contra a influenza? A segunda fase, ela segue até o dia 8 de junho, certo? E a partir do dia 9, a gente já dá início à terceira fase da campanha, onde está incluso o grupo de comorbidades, pessoas com deficiências, entre outros grupos. E é importante frisar que as pessoas procurem um serviço de saúde o quanto antes, para que realmente elas possam estar protegidas contra a influenza, principalmente contra as formas graves da doença, né? Em tempos de pandemia, é importante que a gente realmente esteja protegido e vacinado. E a campanha, ela chega ao final até quando? A campanha, ela segue até julho, até o dia 9 de julho. E aí é quando a gente realmente vai finalizar toda a campanha. Em 2021, a campanha, ela aconteceu em um período bem maior, porque geralmente no mês de maio a gente já está encerrando a campanha de influenza. Mas como no ano de 2021 a gente está realizando uma campanha de vacinação contra a influenza, em uma campanha de vacinação contra a Covid, o próprio Ministério da Saúde, ele orientou que a gente tivesse um período maior de realização dessa campanha de influenza, até para distensionar os serviços de saúde também e não realizar aglomerações. Ok, Letícia, muito obrigado, viu, por sua participação aqui também com a gente no Café Forró e Política. E, Mário, olha só, reforçando, né, que aquelas pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose, a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid-19, precisa ter um intervalo aí de pelo menos 14 dias para tomar aí a vacina contra a influenza, tá bom? Volto com você aí no estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.